A cantora Preta Gil, revelou, que foi diagnosticada com câncer de intestino. Pelas redes sociais, ela contou que foi internada na última semana, depois de sentir um desconforto abdominal, o câncer de intestino, também conhecido como câncer de cólon, e reto ou coloretal, abrange os tumores, que se iniciam na parte do intestino grosso, chamada cólon, e no reto final do intestino, imediatamente antes do ânus. O paciente deve ficar atento ao perceber os primeiros sinais e sintomas comuns da doença. O diagnóstico precoce é um dos fatores que contribuem para o sucesso do tratamento. O oncologista Nilson Correia, da Oncoclínicas, explica que esse tipo de tumor é considerado silencioso. Quando os sintomas começam a surgir, em geral são inespecíficos. O Instituto Nacional de Câncer, lembra ainda que, em muitos casos, eles podem ser causados por outros problemas. Do trato intestinal que não um câncer, mas é importante que sejam investigados por um médico, principalmente se não melhorarem em alguns dias. Quando o tumor produz vários sintomas associados, muitas vezes já está em uma fase mais avançada, por isso a importância de uma investigação. Assim que notar alguns dos sintomas e também de fazer exames de rastreamento, afirma Correia, O diagnóstico pode ser feito por exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos, após o indivíduo notar os sintomas sugestivos da doença ou durante o rastreamento de pessoas pertencentes. Há grupos com maior risco de desenvolver a doença. Agora deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal.